Tato Aê amigão, mais uma vez aqui Estamos aqui, quinta-feira, firme e forte Firme e forte, com Deus, graças a Deus Tudo bem com você, amigão? Bom, graças a Deus, com você, Tato Tudo bem também, tudo bem Feliz, feliz de estar aqui com você, vai aí Prazer é todo meu, você sabe disso aí, né? Sempre é muito bom Aprender, conversar e estar falando Sobre a doutrina com você Obrigado, obrigado, amigo Você aceita esse convite aí, eu sei que a gente sabe Dos compromissos que você tem É muito, né? Mas sempre está reservando Um espacinho pra gente aí, muito Muito obrigado, Tato, valeu mesmo Ah, é uma alegria, viu? Esse agradecimento Eu sei que vem do seu coração com sinceridade Mas eu retribuo, agradeço demais A alegria que você sente de conversar comigo Eu também sinto E tudo que a gente puder ajudar a nossa família Universal aqui na Terra É uma honra pra mim Eu sempre falo, é o seguinte Imagina que a gente fique sabendo Que existe um rolo de pergaminho Vamos supor assim Como um rolo de papel higiênico Onde lá Jesus está encabeçando E tem todos os trabalhadores sinceros dele E no finalzinho lá aparece Não seria uma honra enorme pra nós já, cara? Pode já estar na fileira aí do Mestre Mas na lista dele já é uma honra É verdade, é verdade Não importa em que lugar estejamos Você sabe que eu fiz uma palestra agora No Chico, né? Falando sobre os exilados da Terra, né? Sim E eu estava falando assim Se Quiron, né? Que Geraldo fala Que os Espíritos já estão sendo exilados Pra Quiron, né? Esse planeta primitivo e tal E Lucas fala Naquele livro lá A redenção de um exilado Que a maioria dos apóstolos Eram de capela, né? Ele era de capela e tal No livro lá A redenção de um exilado Aí eu estava falando assim Bom, e se Jesus for encarnar em Quiron? For fazer, né? A levar a sua palavra A salvação pra lá Quando esses Espíritos Estiverem na condição De receber o Mestre E levar o tato Pode ser um apóstolo lá Ah, meu querido É bondade sua Eu iria com todo carinho Mas com certeza Eu seria um dos que trairia Jesus Negaria o Mestre E o João Que cuidaria de Maria Com certeza Porra, que honra Que honra seria pra mim, meu Se eu falar Mestre Eu acho que me colocando nessa posição Eu teria alguma condição De acompanhar a sua mamãe Que vai ser lá E se ele falar que tem Eu não vou negar Eu vou embora Mas obrigado nessa lembrança Nossa, que honra pra mim, cara Que honra pra mim Mas é É tanta diferença Que nós temos do nosso Mestre Não é, bicho de Maria? É, mas é Vamos lá Mas quem sabe, né? Quem que imagina um negócio desse? E a gente se encontra lá Eu vou ser aí Um João Evangelista Apóstolo Eu lá Sei lá, né? Um dos discípulos Um Pedro Um Pedro Porque Jesus tinha 12 apóstolos E 70 discípulos Então tá bom 70 discípulos já tá bom Claro, claro Não, mas você seria um grande trabalhador Sem dúvida Baseado no que você faz aqui Quanta coisa que você movimenta No Centro Espírita Chico Xavier Nossa, com certeza Você seria um grande trabalhador Que legal Oi, amigo Hoje a gente vai continuar O nosso projeto Estudando as outras espíritas Com você E o tema hoje é Dificuldades financeiras Desapego E a verdadeira riqueza Então eu vou ler Sempre a gente já entrar nas perguntas Aí pra você Né? Ó A nossa situação financeira Aparece crítica e precária Avolumando o rol dos nossos pesares Aprendamos com a experiência Que é a providência divina A ninguém desamparo E de onde nem sequer esperamos Surgirão os recursos De que temos necessidade Desde que sigamos confiantes No cumprimento de nossos deveres Então vamos lá Tá, então aí eu te pergunto Na maioria dos casos Tá, tua riqueza É uma prova A miséria Uma expiação A maioria das pessoas Que hoje vivem Na condição de miséria É Fatos, né De outras vidas Ou como é que é Tato Essa questão aí Bacana, bacana E vai aí Olha só A doutrina espírita Nos ensina Que não dá pra configurar Que assim A riqueza seria Uma prova E a miséria Uma expiação Não dá pra catalogar O que é Que estamos passando Aqui na Terra Como sendo prova Ou expiação Até mesmo Kardec fala Que não é pra você medir Por exemplo A expiação Deve ser algo Muito mais difícil Muito mais dolorido Muito mais demorado Não, não é E sim É mais correto Se medirmos Assim a capacidade Que o espírito tem De passar por aquilo Então, por exemplo O Chico passou Por situações Mais complicadas Que nós Dificuldades financeiras Muito mais severas Dificuldades de saúde Muito mais severas E não tava muitas vezes Em expiação Como muitos de nós Estamos Com gravidades menores Mas tanto a riqueza Quanto a pobreza São condições De que o espírito humano Experimenta Ao longo de muitas Muitas encarnações Pra ele se lapidando Então tem gente Que tá em expiação E é rico E tem gente Que está em expiação Ou que prova E é pobre Tanto faz A pobreza Ela é até Menos perigosa Do que a riqueza Isso que é Muito importante Porque quando nós Temos Condições de errar Pela Pouca condição Moral Que temos Se temos a condição De ter riqueza Poderes Temos armas Que possam Nos prejudicar Mais do que a pobreza Mas aqui No Evangelho segundo o Espiritismo Eles deixam bem claro Que ser rico Ou ter uma condição Boa financeiramente Não necessariamente É uma condição Absoluta De sofrimento Ou de erro Ou de Comprometimento espiritual O mau uso Dessa riqueza É que vai fazer O problema Pra gente Tem um texto No Caminho Verdade e Vida Que o Emmanuel Até fala sobre dinheiro E ele se apropria De uma frase de Paulo Então O amor pelo dinheiro É o grande mal O amor pelo dinheiro Quando se sobressai Ao amor pela família Ao amor pela moral Ao amor pelo bom Comportamento Então às vezes Por tanta ganância Pra ter mais dinheiro Ou poder Nós fazemos mau uso Dos veículos Que vão nos trazer Esse dinheiro Então não vamos entender Errado Todos nós aqui Prova e expiação Não dá pra catalogar Não dá pra verificar Não dá pra ver E é bom Que seja assim Porque qualquer que seja A nossa condição Ou prova Ou expiação A resposta é a mesma Então se eu disser O Ivair está em expiação Por um problema específico O Tato está em prova Pelo mesmo problema Do Ivair Por exemplo Qual o comportamento deles Deve ser idêntico A lição que Jesus nos traz Para qualquer fato Ela não tem que se diferenciar Mas deixa eu ver aqui Você é prova ou expiação A já que é assim A já assim Não, não tem essa diferença Então é importante nós entendermos Ter dinheiro pessoal Deve ser bem usado Bem aproveitado Para você estudar Para você saber Usar aquilo Para o seu crescimento intelectual E não ter nenhum problema Mas você não pode fazer Mal uso disso Desprezando valores Passando por cima de pessoas Prejudicando outras Porque você sabe bem Quando nós temos Influências Muito grandes na sociedade Por exemplo Eu sou seu amigo Vamos imaginar que você Trabalhando no Chico Xavier É uma pessoa que organiza Os palestrantes Que faz aquilo Ou que distribui as rendas Que são acumuladas Em doações Para vários grupos Necessitados da nossa cidade Aí eu me indisponho Com um grupo lá Vamos imaginar que A Vila Vicentina Eu só estou dizendo aqui Um nome que É uma tradição aqui em Bauru E eu me magoo Com uma pessoa lá Mas como eu sou seu amigo Como eu tenho uma influência Eu falo Ivaí Vamos cortar Das doações Para a Vila Vicentina Ou seja Eu usei mal O meu poder A minha influência A minha riqueza Vamos dizer E eu prejudiquei Ao passo Que se eu não tivesse isso Não tivesse essa oportunidade Eu falo Poxa Se eu fosse amigo de alguém Lá do Chico Xavier Ou se eu tivesse alguma condição Esses caras da Vila Vicentina Iam ver só Eu estou igual No quesito moral Mas não tendo as armas Eu não consigo me ferir Botar Até aquela história A quem é muito dado Muito será cobrado Exatamente Querido Você coloca tão bem pontuado Isso mesmo Então se você tem mais condições Você vai ser mais cobrado Por essas condições E incrimina Jesus tem uma frase maravilhosa Ele fala O servo que não sabe Da vontade de seu senhor E comete o erro É digno de algumas chibatadas Mas o servo que sabe Da vontade de seu senhor E é digno de muitas chibatadas Mas não adianta dizer Todos nós gostamos muito de dinheiro Sim, viu amigão É uma prova complicada É uma das piores Não digo piores Das mais difíceis reencarnações Porque com o dinheiro Você tem acesso a muita coisa Que pode desviar, né? É, exato E muitas pessoas te procuram também Com outras intenções E se você não estiver Concentrado ali Você acaba Arrastado É verdade, Ivaí Esse é um outro ponto Que você comentou Que pouca gente comenta Existe o perigo Do dinheiro Da influência Do poder Em usá-lo mal Mas também Existe esse perigo Que o Ivaí comentou Você vai atrair Muita atenção Quando Eu gosto muito Ivaí De livros De fantasias Eu me apaixono Por essas histórias E há uma história No Senhor dos Anéis Que o Gandalf Diz exatamente Essa condição De que Você atrai Muita A atenção Ele Passando pelas Minas de Moria É o momento Onde ele explica isso Conversa com o Frodo Ele fala Frodo Vamos tentar Passar pelas Minas de Moria O mais Despercebido Possível Vamos tentar Passar bem quietinho Não vamos chamar A atenção De ninguém E essa é uma Simbologia Que significa Vamos passar Pela vida Pessoal O mais pianinho Possível Não vamos chamar A atenção De ninguém Olha só Ivaí Pelo fato De eu ser palestrante E estar falando Com você Aqui E aparecendo Nas redes sociais Já torna-se Um fato Até um pouco Perigoso Eu tenho recebido Muitos áudios Muito pedido De ajuda Muitas pessoas E não sei Até parece que Coincidiu Nesse último mês Ou dois meses De pessoas Que são meus amigos Como você Como Gustavo Pedirem Para eu gravar Um vídeo Para alguém Mandar um áudio Para alguém Que gosta muito Das palestras Porque Talvez eu Consiga acalmá-la Consiga Então olha Que responsabilidade Que vem chegando a mim Não que tenha a ver Com riqueza Mas no sentido Ter dinheiro Ter poder Ter influência Torna você Muito vulnerável Muito visado Eu perguntei Ao Richard Simonetti Por que o Chico Xavier Teve tanta dificuldade E por que ele era Considerado um homem feio Por que a feiura E ele diz Justamente isso O Chico tinha a intenção De passar pelo planeta Sem chamar a atenção Para atrações sexuais Para ele Homens que visavam Muito interesse político E queriam até Que ele se candidatasse E olha só Ivan Eu digo para você Aqui Eu já fui convidado Por tantas pessoas Para me candidatar A vereadora em Bauru Você sabia? É complicado Envolve Se você não tivesse entrado Que nem você falou Do Chico O Chico Ele já vinha Provavelmente sabendo Tudo que iria acontecer Na encarnação dele Talvez ele trazia Essa lembrança Coisa que a gente esquece Mas eu tenho certeza Que ele deve ter passado Cada apuro Cada situação Que ele falava Gente É verdade É verdade Ele falava Para o Geraldinho Lemos assim Olha Está vendo Esse político Está querendo me arrastar Para se ver E fique bem claro Pessoal Não há nenhum problema Se alguém está Com a intenção De ser político O doutor Bezerra de Menezes Era político Ele era deputado Mas em si Não se incriminou Perante o poder De ter o cargo político E aqui nós estamos falando De posses Como o Ivo Chamou a atenção De dinheiro Mas que o poder Está muito relacionado A isso também O dinheiro Não é o poder Ele traz o poder Mas tem pessoas Que não tem dinheiro E tem muito poder Tem muita influência Então é essa Que é a grande questão Mas está tudo Parecido No mesmo ramo Na mesma condição E Essa condição De se candidatar De se envolver Eu digo por quê Porque há interesse Dos partidos políticos De usar a popularidade De alguém De usar aquela condição De alguém Só que quando você Entra para esse e-mail Ele é muito problemático Muito perigoso Porque você tem que Se fazer com chave O Emmanuel No Consolador Ele fala Nós não precisamos De representantes políticos E muitas pessoas Até confundem Vai De essa Se não precisar De representante político Como se ser político Seria um problema Não Ele fala que A doutrina espírita Não precisa ser defendida Politicamente Ela não precisa Lutar Para que ganhe um terreno Para que Não Ela é uma doutrina Que se faz Nas nossas casas Por exemplo Sem nenhum problema E isso é Muito valioso É muito importante E que é um ponto Nevralgico Na nossa vida A questão do dinheiro Eu acho que a gente Nós aqui no Brasil Infelizmente Estamos longe ainda Não com o que você falou Nós espíritos Talvez Seriam As pessoas Que talvez Seriam muito bom Na política Eu acredito Porém se o país Tivesse uma Outra condição Se não tivesse Essa coisa Tão Entranhada Da corrupção Então Hoje não convém Hoje não convém Eu acho que não Também não aceitaria não Você já pensou Esse candidatário Alguma coisa Não Deus me livre É eu também não Tentar no último Banquinho lá Melhor Que legal Estou com você Estou do seu lado E você está nesse Banquinho ao seu lado Quero dizer Vamos lá Dispondo de maiores Recursos e meios Para fazer o bem Então O rico Não fazendo Torna-se egoísta Orgulhoso Insaciável É o que a gente está falando Isso Isso é verdade Então aqui tem um problema Isso que é um problema Então vamos imaginar ali Como Kardec na revista Espírita fala Fazer o mal Não devemos fazer o mal Então não tendo dinheiro Você também não teve Condição de fazer o mal É porque você também Não teve oportunidade Então precisará Passar pela prova Da riqueza Então eu digo aqui Para todo mundo Que está nos assistindo Pessoal Não se preocupem Vocês serão ricos um dia Vocês terão muito dinheiro Pode até não ser Nessa encarnação Mas precisarão Ser experimentados Com muito dinheiro Ou ter a condição De ter muito dinheiro Jesus por exemplo Tinha uma condição Que ele poderia ter O dinheiro que quisesse Simplesmente Pelos milagres Que o mestre realizava Ele poderia Fazer como muitos Hoje fazem Torna-se guru De um grande empresário Viaja com milionários Atendendo a conselhos Que eles vão pedindo E isso Geraria muito dinheiro Então Nós se tivermos Uma inteligência muito grande Passaremos a ser Atraídos por isso Então não faça o mal Mas a partir do momento Que você é testado Com o dinheiro Simplesmente Não usá-lo para o mal Não basta Você tem que saber Dar bom uso dele O Chico por exemplo Ele falou O dinheiro Passa pelas minhas mãos Eu faço O usufruto dele Mas encaminho Muita coisa Se nós não sabemos Vamos deixar claro O Chico Xavier Ele ajudou A fundar E a pelo menos Manter Mais de dois mil Centros Não só espíritas Mas centros De comunidade Que ajudavam Dentro e fora do país Com que dinheiro O Chico fazia Se ele não tinha nada Com o dinheiro Que ele organizava Que passava Pelas mãos dele Então o Chico em si Fez bom uso Do dinheiro Ele não foi Incriminado Ele não foi Corrompido Ele ajudou Essas pessoas Então ter o dinheiro Não basta somente Não fazer o mal Deve fazer bom uso Dele Usar Para quem Necessita E vai Não tem outro jeito Amigão Se você por exemplo Montar uma empresa Você montou uma empresa De qualquer produto E você é um cara Que sabe organizar as coisas Você sabe Onde o mercado Está mais precisando Não tem nenhum problema Se a sua empresa Começar a aumentar A aumentar A aumentar muito E você colocar Muitos funcionários O problema seria Você começar A passar por cima De valores Não pagar O direito deles Querer oprimir Ser falso Ludibriar O próprio imposto Esse que é O grande problema E que nos convida A fazer isso E nós não podemos Cair nessa Esparrela De errar É complicado Essa questão Falando um pouquinho Do desapego Muito bom Eu fui No dicionário Para a gente Ver o que era Desapego Antes da gente Poder estar Então está lá Desapego Qualidade Qualidade Ou estágio De pessoa Desapegada Que revela Desamor Por alguém Ou grupo De pessoas Desapego Qualidade Ou estágio De quem Demonstra Indiferença Desinteresse Desprendimento Pelas coisas Ou por certa Coisa Em particular Desapego Aí ó A mente A mente Apegada A fatos Acontecimentos De pessoas É incapaz De perceber A sua essência Aquele que está Agarrado Ao ego Está vazio Ao sagrado Aquele que se liberta Do ego Descobre Que sempre Esteve Repleto Do sagrado Livro Prazeres Da alma Ramed Maravilha Ele está Em algum lugar Por aqui Vai Esse livro É muito bom Pessoal Vamos entender Isso que o Ivaí comentou O desapego Não é que você Não possa gostar Do livro Que você está lendo Do carro Que você tem Da sua casa O próprio Aristóteles Chama isso De filia Que é a alegria Pelas coisas Que já são suas Havia uma grande diferença Ivaí No pensamento De Sócrates No caso Platão E Aristóteles Nesse quesito Do que vem a ser Amor Um dizia Que o amor Era a A paixão Ou o desejo Pelas coisas Que você não tinha E esse era Platão Ele chamava de Eros Já Aristóteles Falava que O amor Era a alegria Pelas coisas Que já eram suas Então ele dizia Que se você chega Na sua casa E você se alegra Pelo cachorro Que é seu E não o do vizinho Pelo carro Que está na sua garagem E não na concessionária Então amar as nossas coisas Ótimo E amor Não significa Ou desamor Não é o mesmo Que desapego Porque senão Jesus seria o homem Mais apegado Da terra Porque foi o que mais amou Não Você pode amar Mas sem se apegar Fazemos o fruto Dos bens Que estão conosco Sem ser escravo Deles E esse desapego Que o Ivaí comenta É muito importante Porque vai ajudar Até no assunto Ivaí Que nós falamos Na semana passada Que é o desencarne A nossa morte É o vínculo Mais forte Diz do Evangelho Segundo o Espiritismo Que vai nos prender A matéria Vocês se lembram Pessoal Daquele jovem rapaz O jovem rico Chegou E pediu a Jesus Uma orientação Perguntando O que ele devia fazer Para ganhar o reino de Deus O reino dos céus E Jesus Como todas as vezes Responde com uma pergunta O que está escrito na lei E ele fala Honrar pai e mãe Não matarás Não roubarás Não levantar falso testemunho Ele fala Pois bem Faça isso E entrará para o reino de Deus E ele fala Mas eu observo isso Mestre Desde que eu nasci Então não me falta mais nada E aí Eu tiro uma conclusão Que me parece Que Jesus mostra A parte mais difícil Aqui para nós Ele fala Ainda falta alguma coisa Pega os seus bens Venda Dá o dinheiro aos pobres E me segue E percebe Que o rapaz Então fica chateado Ali muito triste Porque não conseguia Fazer isso Jesus não estava pedindo E vai para você Pegar todos esses móveis Que eu estou vendo aqui atrás Aquela televisão Vender tudo Porque senão Você vai morar onde? Aí fica complicado Mas ele pede Que você entenda Assim que isso Não é seu Porque se Jesus Pedisse para o rapaz Venda um pouco Da tua paciência Venda um pouco Do seu amor Do seu carinho Da sua gratidão Não tem como Eu vender isso Mestre Mas ele então pedia A parte difícil Ainda para nós É o desapego Mesmo honrar pai e mãe Mesmo fazendo O que os mandamentos dizem Eu tenho um amigo Que eu acho Que é verdade Uma coisa que eu observei Ele critica Muitos evangélicos Pelo dízimo Ele fala É um absurdo Apagar o dízimo Deus não precisa Mas uma vez Eu tive coragem De perguntar para ele Mas você não se tornou espírita Só porque não tem o dízimo Você não vê O problema assim Ah eu vou lá Porque lá Eu não preciso pagar nada Porque você é extremamente Apegado E se incomoda Com o que o fiel Paga de dízimo E eu achei Que era verdadeiro Então a nossa doutrina Não pega o dinheiro E que muitos adeptos Da doutrina espírita Vão atrás disso Talvez por Por serem tão apegados Ao dinheiro E não precisar pagar nada Para a doutrina Claro Com certeza Tem Tem né Exatamente Muitos gostam disso Então é complicado Mas pessoal O apego O apego Na verdade Até as pessoas Também é perigoso Muitas pessoas São apegadas demais 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 da conta Aí não conseguem Naquilo que nós falamos No ano passado Como que vai desprender De se desapegar De se estar Muito apegada Então precisa Isso aí é um exercício Tato A gente tem que Fazer diária Constantemente Fazer corretamente E vai Eu cuido Você pensa Eu cuido Não é que eu tenho Apego Eu cuido Porque Deus me deu Provavelmente Vai ser cobrado Eu te dei um carro Você abandonou Esse carro Então você tem que cuidar Para o seu bem estar Para me levar no centro Para me levar a trabalhar Não para outra coisa Então não é apego É um cuidado Um zelo Pelo que Deus confiou a mim Porque é dele Está confiado a mim Você toca em pontos fundamentais O equilíbrio Entre as coisas É algo que nós Precisamos aprender bastante Quando você fala Por exemplo Do apego E do Do bom cuidar De ser um homem cuidadoso É distinto São duas coisas separadas Muitas vezes A gente confunde Até a vaidade Com ser desleixado Ou ser uma pessoa Que não se cuida Eurípides Bassarnufo Por exemplo Era um homem Que andava muito bem vestido Sapatos bem polidos Arrumadinho O Chico também Não é idói Como ele é vaidoso Não Eu não vejo vaidade no Chico Quando ele colocava Uma boininha Para esconder a careca Ele até falava Ah o Emmanuel Que me orientou Ou colocava uma peruca Não tem nenhum problema Em eu gostar De me apresentar Sem barba Por exemplo Aqui tem gente Que gosta de deixar A barba crescer Não tem problema O problema é eu estar assim Enraizado Apegado A isso Achando que isso aí É o que me fará feliz E no entanto Existe esse equilíbrio Entre o desapego E aquela coisa De eu cuidar Dos meus bens Deus não se agrada Conosco Sendo relaxado Estragando os bens Tem pessoas Eu não sei Eu empresto um livro Por exemplo Para a pessoa ler Livro que eu já li Já reli Meu Ele volta Tão estraçalhado Que a capa rodando Com orelhas São chatos Eu falo Nossa meu Você não tem cuidado E aí Às vezes Eu não sou apegado Ao bem como você Não Não é apegado Se você não empresta Vai falar O cara é apegado Também não é espírito Mas é apegado Mas a questão é Que se você emprestar Volta numa condição É verdade É a minha condição Eu sou tão zeloso Com as minhas coisas Não é nem questão de apego É questão de zelo Questão de cuidado Né? Isso Zeloso Boa palavra Você usa isso Para estudar Nas suas palestras Quer dizer Você empresta Já com Um pé atrás Mas A pessoa Que coisa Cara Então Eu afirmo Para todos Que ouvirem isso Pessoal Se você emprestou Algo para alguém E a pessoa Não teve o carinho Que você tem Com o seu bem material Com o cuidado Não há nenhum problema Você falar Eu não quero mais Emprestar Para ser estragado Porque eu quero ser zeloso E ser zeloso Com um livro Com um sapato Vai fazê-lo durar mais Fazê-lo durar mais Tira a necessidade De novo consumo Então veja como A lógica Seja cuidadoso Seja uma pessoa Que usa aquele bem Com respeito Com cuidado Com aquela matéria-prima E a deterioração Virá Sem nenhum problema Mas não há Aquela condição De estragar Eu não dou valor A isso Compra o outro Aí está fazendo Já um mau uso Da matéria Do uso fruto É muito importante Cuidarmos das nossas coisas Da nossa casa Cuidar do nosso sapato Da nossa roupa Você falou assim Ah, eu compro o outro Muitos não têm condição Nem de comprar um Exatamente Ah, se estragar Eu vou lá e compro outro Quer dizer Isso é um tipo de Situação que você não deve Né? Não, não deve pensar assim Legal Porque muitas pessoas Não têm nem condição De comprar Né? É verdade E olha só, pessoal Que importante Quando você for doar Alguma coisa a alguém E aí mostra o seu desapego Não doe somente Aquilo que não dá Mais pra usar É Eu também Sola o sapato E a casca de cima Como é que você vai Então aí Aí você não é desapegado Não Se você dó Só o que não lhe serve Mais Que não presta Mais Não Mas você tem que dar Pensando que alguém Vai receber aquilo E poder fazer Usufruto com carinho Com bom De uma boa maneira E eu Sempre estou recolhendo Pedindo pras pessoas Pode deixar aqui em casa Eu aviso o pessoal Eu faço as doações Mas eu sempre recebo Assim sacos de lixo Por exemplo Fechados, né? Com sapatos E falou, ó Eu sempre peço pra pessoa Me passar produtos usáveis Que não precisam fazer Reformas pra usar Mas eu não sei O que eles colocaram Aqui dentro Então se alguma coisa Não estiver em uso Me perdoa Mas eu não quero usar Pessoas que façam Coleta de lixo Do que eu não preciso mais Em vez de pagar Pra alguém Não Os coletores vêm aqui E eu jogo tudo Que não presta Pra eles Aí você não é desapegado Não, pessoal Você é desapegado Daquilo que você fala Puxa Eu poderia até usar isso ainda E eu vou doar Para que um outro use Porque tenho alguma coisa E vou até comentar Oi, querido É só um detalhe Que aconteceu comigo Até pouco tempo Eu tava separando Umas roupas minhas Pra jogar fora E peguei várias roupas De frio Por esse período de frio E eu peguei um moletom Até assim Ele é parecido com essa cor Que você tá usando Meio branquinho Com um certo cinzinha E é o único Que eu tinha Que é tipo um moletom Daqueles folgados Eu peguei E ele falei Puxa Eu não queria dar Esse moletom aqui Eu gosto dele tanto Ele tá tão velhinho já Mas bem usado Ele não tem gorro E muitas vezes Com gorro Você vai encostar assim Na poltrona Dá um volume E atrapalha Incomoda Esse eu não vou dar Deixei reservado Pra mim E passei pra frente De todos os outros Eu só tenho ele Como um moletom De pôr pós-banho Pra ficar aqui em casa Bem à vontade E eu não me senti Nem um pouco culpado A minha consciência Não pesou De imaginar Oba Você já tem tanto Não, mas aquilo em si É um que Faria um papel Que eu não tenho outro Pra fazer Não há nenhum problema Pessoal A lei de Deus É muito mais bonita E justa Do que a gente pensa E não é pra ficar Se privando De coisas Muitas vezes Para fazer O pensamento cristão Não é você dar Para o outro O alimento E ficar com fome É você repartir E ambos comerem É compartilhar Só não esquece Que você ia me falar Que é tão gostoso De conversar com você Por exemplo Eu já cheguei Não é assim Normal Não é comum também Mas me vê na rua Mas eu já cheguei Em situações Que a gente percebe Mais ou menos A coisa A pessoa olhar Para a minha camisa E falar Nossa Que camisa Bonita Você gostou Vai Fica para você Porque cara Sei lá Você fez isso Legal Legal Já fiz Lógico É qualquer coisa A pessoa olhar Para mim e falar Eu gostei do seu Tentor Mas A pessoa Que está me pedindo Ali Eu dou Eu dou Porque Sei lá Eu acho que aí Que legal Você passar Ver um mendigo Pedindo Descalso Eu com um chinelo Ali Eu falo Não toca É verdade Eu vou Lá na frente Eu consigo Essa questão Que a gente tem Que trabalhar Não se apegar É verdade Ela era assim também Ela era bem desapegada Então É legal isso Eu também procuro Não me apegar Procuro não criar Um vínculo Muito assim De com as coisas Para não depois Se eu precisar Tomar essa decisão Eu consiga tomar Mas assim Não fico assim Excelente Excelente E é um treino Pessoal Há uma carta Do irmão X Que se chama Treino para a morte E ele comenta Que você Não deve Adiar doações Ele fala Se você tem Alguma posse Possui algum dinheiro Não adie doações Porque É um treino Vai fazendo um treino Aos poucos Aqui no mundo espiritual Ele diz Chega a infligir pena De ver pessoas Que eram grandes Negociadores na terra Homens e mulheres E agora Parecem crianças Porque não conseguem Mais manipular Os talões de cheque É isso que a gente Não queria que acontecesse Com a nossa família Com as pessoas Que nós amamos Com as pessoas Que tem Contato com a doutrina Você pode Ter as suas coisas Gostar O problema É você Querer comprar Sua quinta Ferrari O seu décimo Quarto Par de sapato Para que Pessoal Isso aí não dá Para usar Nós temos Só dois pés Tenta ser uma pessoa Que flui mais As coisas Tem uma palestra Do Arthur Valadares Que é muito linda Ele comenta Que o mar morto É morto Porque ele não Deságua em ninguém Então nós precisamos Receber Pelo trabalho Pelo aquilo que E passar Para frente E o velho Entre aspas Tem que sair Da nossa casa Para dar chance Para o novo Entrar E vai acumular Coisas Na verdade É novo Para muita gente Exato Eu não tenho Uma condição Eu sou funcionário Público Eu trabalho Mensalista Recebo Mas eu sei Que muitas coisas A gente Tem que doar A gente não pode Viver No mundo Achar Isso é meu Isso é meu Eu conheço Pessoas Assim Muito Cara Assim que Materialista Um dia Eu vou até contar Uma historinha Sem citar nomes Um amigo Falou para mim Nossa Cara Eu estou bravo Com o rapaz Porque eu fui pescar Com ele E deu Não sei quanto Lá a conta Parece que tinha dado Vamos supor Tinha que dar Uns 50 centavos Ele não deu Ele deu Tinha dado 31 real Então seria 15 e 50 O cara deu 15 Sim E ele ficou bravo Eu falei Cara eu não acredito Que você está ficando bravo Nossa O rapaz Usou o carro dele O pneu dele O cara Você não pode Não Você não está falando Isso para mim Não Eu me recuso A ouvir isso aí Então cara Tem gente Que eu Mas Cita nobres Quem foi Cita nobres Vamos pôr na roda Provavelmente Ele vai saber Que eu estou falando dele Depois eu comecei Com ele Claro E as vezes A gente A gente fala Puxa Quanto medo Você me lembrou Um ponto importante Pessoal Não tenham medo Da vida Jesus deixou Uma mensagem Tão bonita Para nós Nesse sentido Ele fala Não vos inquieteis O que é Se inquietar É ficar Aquela preocupação Acorda preocupado Deita preocupado Tem bruxismo Durante a noite O que é bruxismo Ranger os dentes Por estresse emocional Pessoal Não é falta de vitamina Não é por nada Por que tanta gente Está com bruxismo Eu sou dentista Como tem jovens Preocupados com isso Como tem adultos Por que É alguma preocupação Algum estresse Então Não vos inquieteis Procurando o que Há vez de comer Ou de beber Olha só Ou o que vestir É Olha o sermão da montanha Ele fala Não é o corpo Mais do que a roupa E a vida Mais do que o alimento Ele fala Vocês não são mais Do que isso Mais importantes Aí ele diz Olhai como crescem Os lírios do campo Não tecem nem fiam Mas nem Salomão Se vestiu como um deles Se Deus veste assim A erva que está no campo Hoje E amanhã será lançada Ao fogo Quanto mais a voz Homens de pequena fé Que bonito ele dizer As aves não amontou Em celeiros E o pai as alimenta Então ele fala Musque primeiro O reino de Deus E sua justiça E tudo mais E será acrescentado Deus sabe Que temos necessidade Dessas coisas Então eu falei Não é possível Que eu fale Senhor Eu estou com uma fome danada E eu falei Ah não percebi Que você estava com fome Eu não sabia Que você tinha essa necessidade É como você Vai um pai Com a Cris De um recém-nascido Uma criança E esquecer de dar mamar Para ela Esquecer de trocar A fralda dela Ou muito mais grave Ainda seria Porque Deus Nem se compara conosco Mas então pessoal Não fica preocupado com isso Trabalha Que vai vir Tudo mais Será acrescentado Ele oferece Então ele Ele nos diz Dessa preocupação No mundo Vai ter aflição Sim Vai ter as dificuldades Mas vamos vencer Junto E apego E vai era uma coisa Tão perigosa Porque Olha Vou falar uma coisa aqui Que algumas Vocês podem até achar ruim Os meus pais Eles já são bem idosos Meu pai tem 85 Quase 85 Minha mãe 84 E eu sei que eles Não tem muito mais tempo De vida aqui na terra Se eu der 10 anos Para o meu pai Ele vai para 95 Se eu der 15 Ele vai para 100 Então vamos imaginar Que meu papai Tenha 15 anos Aqui na terra Chutando bem alto A minha mãe Tenha também mais 15 Eu tenho conversado Com eles abertamente Assim Mamãe Quando a senhora morrer Quando a senhora desencarnar Não fica preocupada Com a casa não Que a senhora tem E o meu pai E a minha mãe Sempre Minha mãe é professora Foi professora Meu pai é dentista Sempre investiram O pouco que ganhavam Em comprar uma casinha Foi para alugar Aí compra um terreno Constraiu uma casa Então eles vivem Com essa renda De algumas coisinhas Que eles alugam Fala Mãe Deixa para eu e o Nato Vamos cuidar O melhor que a gente puder Mas não fica presa a isso Então falando para eles Recentemente Mãe A hora que chega a hora De desencarnar Não fica apegada não Não fica preocupada Vai na frente Preparar o caminho Para me receber Para quando eu desencarnar A senhora vem me ajudar Eu estou falando assim Para eles Porque eu acho Que isso os ajudará E o mais O ponto mais Que eu bato nessa tecla Assim Não fica apegada mãe Não fica preocupada Com as casas não Deixa para depois A senhora cuidou Lindamente Construiu tudo Que a senhora conseguiu Com o papai Até hoje Daqui para frente Agora de outra pessoa Não tem mais o que fazer E é um grande problema Essa prisão Oi querido E muitos espíritos Que não aceitam Esse desapego Depois do desencarno Retornam e ficam ali Naquele bem Não fica ali Material na casa Que é um problema sério Excelente Daí Cara Você me lembrou Uma história Que eu me preparei Para esse encontro nosso Mas não tinha essa história No programa E você me lembrou Teve uma vez Olha só Que um homem Chegou ao Chico Xavier E falou Chico Eu nas minhas preces Tenho pedido Para ganhar na loteria E que se eu ganhar na loteria Eu vou dar um dinheiro Para o centro espírita Luiz Gonzaga E ele tanto Que jogou Que ganhou Quando ele ganhou Ele sumiu De Pedro Leopoldo Ele não conseguiu Mais dar E aí que vem A questão que você comentou Passou 14 anos E ele foi morar Em Belo Horizonte Quando ele estava Em Belo Horizonte E o Chico Ia para lá Porque o Chico Sempre visitava E ele Percebeu Ele desviava Mudava a rua Tudo mais Só que depois De 14 anos Ele desencarna E ele aparece Em espírito Lá no centro espírita Luiz Gonzaga Lamentando Esse fato Olha Chico Eu estou devendo Um dinheiro ao Luiz Gonzaga Mas ainda vou pagar É que eu não estou Mais conseguindo Mexer no meu dinheiro Veja que ele tinha Interesse De dar o dinheiro Ao Luiz Gonzaga E na confusão Mental dele Que nem sabia Que tinha desencarnado Voltar a manipular A ter posse E o Chico explica Para ele Que agora era tarde Que o câmbio Havia mudado Para ele Mas ele disse Que não Que o dinheiro Era dele Como é que podia Ter acabado E o Chico Fala Filho Todos nós Somos devedores De Jesus Paguemos As nossas contas E tudo ficará bem E ele então Observa Esse espírito Sendo retirado Muito atormentado Muito perturbado Chorando muito Então o Ivar comentou Pessoal Esse apego Nos prende na terra Eu digo 100% das vezes Tem apego Está preso Ao apego É o que Jesus falou Onde está o teu tesouro Lá está o teu coração O que é o meu tesouro O meu tesouro É o meu carro A minha casa A minha família O meu corpo Lá está o teu coração Está preso a isso Está vinculado E ficar preso A terra É um problemão Uma coisa chata Complicado E agora Mais um período De transição A gente não está Mais tendo tempo De voltar Retornar Voltar a aprender Gente É agora É o momento De a gente se libertar E viver O nosso lado espiritual É isso que a gente Vai entrar agora Que é A verdadeira riqueza Lindo Lindo A verdadeira riqueza Vou responder Essa questão Ou comentar Com uma frase de Chico Ele fala que O homem mais rico Não é aquele Que tem mais propriedades É aquele Que tem menos necessidades Sócrates tem uma frase Também muito forte Que ele andava ali Na Grécia Na Ágora Naqueles eventos Onde tinha os debates De inteligência E tinha muitas coisas Vendendo Tipo uma Uma rua comercial E ele observava Tudo aquilo E falava Nossa Quanta coisa vendendo E quanta coisa Que eu não preciso comprar Então pessoal A verdadeira riqueza É você Ter menos necessidade De posses Para te deixar feliz Tudo o que fazemos Na vida É buscando a felicidade Não tem como escapar disso Ah, mas e o masoquista Que gosta de sofrer Ele sente prazer Ele se alegra Ele fica feliz Sentindo dor Então é só pra não Então não tem como escapar Dessa regra Que existe em todos nós Só Que quando você limita A tua felicidade Muito alta Então vamos imaginar Que o Ivair e a Cris Coloquem na cabeça Que eles só serão felizes Todo fim de ano Eles forem Pra uma praia Tal Viverem Um romance Assim Ou serem servidos Num champanhe Se eles limitarem Isso muito alto Eles vão se frustrar Mesmo tendo Muito mais Por exemplo Do que eu Que não limitei A minha felicidade Nesse ponto Então o Ivair e a Cris Seriam pessoas pobres Isso por quê Porque não conseguem Ter o que querem Não se satisfazem Com aquilo Ao passo que quem Exige pouco É muito mais Rico Entre aspas Porque você levará Consigo Todos os seus valores Então o verdadeiro rico É aquele que tem Menos necessidade Material Jesus foi o homem Mais rico Porque Nada pra ele Aqui na terra Interessava Ele sabia Que aquilo era só Uma questão de De tempo Ele tava de volta Ao mundo espiritual E a frase do mestre Linda é Em tuas mãos Entrega o meu espírito Diga amigão Eu acho Eu acho assim Caindo Você falou Talvez a nossa Maior riqueza É o tempo Pra quem você Dedica o seu tempo Como você Dedica o seu tempo É verdade Porque Tem pessoas Que É incrível Não tem Por mais que As pessoas ajudam Ela Ela não consegue Retribuir Ela não pega Um tempo dela Pra devolver De uma certa forma Mas eu não sei Fazer Nossa Mas tem tanta Maneira De você Retribuir É verdade Tem pessoas Que você vê Que parece Que o dia dela Não é de 24 horas É de 40 horas Porque ela É verdade Porque ela faz Essa coisa De ajudar De estar presente Aqui De estar presente Ali Né O que você fala Gente Então o tempo Pra mim Assim É fundamental Nessa questão De você Construir a sua Verdadeira riqueza Né Mas Que estão Vivas Gozando De boa Saúde Com dinheiro Você pode Mudar isso E ele Nem responde Ele fala Então não seja tão precipitado Em julgar a vida E as pessoas E não se incomode Com o tempo Dos outros Mas faça Do seu tempo O melhor Que você puder Com o tempo Que ele foi Concedido Determinado Então eu vou Iniciar algo Valiosíssimo Talvez o bem Mais valioso Que eu tenha Seja o meu tempo A minha oportunidade De fazer as coisas Nós estamos Aproveitando O nosso tempo Aqui Pra conversar Coisas que são Importantes Que do fundo do coração Nem o Evair Nem eu Estamos ganhando nada Pelo contrário Estamos pagando Pra fazer Porque estamos Gastando nossa energia Não física Energia da internet Estamos pagando coisa Em nome De fazer algo Pelo bem Porque é aquilo Que acreditamos E o Evair Citou isso valiosamente A relatividade Do tempo Não a de Einstein A relatividade Que eu imagino Nossa Tem dia que passa Que eu parece Que eu não pude Fazer nada Não rendeu nada E outros Que eu falo Nossa quanta coisa Deu pra fazer Quanta coisa eu pude Empregar Desempenhar Aquela fábula Entre a corrida Entre o coelho E a tartaruga É bem verdadeira Nós somos o coelho Pessoal Aqueles que correm Que tem uma vida agitada Que tem e tudo E o tempo É a tartaruga Que passa devagarinho Mas não para Todo dia Sem parar E se você seguir E se você seguir Esse passo De tartaruga Mas sem interromper Sempre depositando O melhor Que você pode No seu tempo Você consegue Fazer muita coisa Muita coisa profunda Evair Você tinha falado Uma coisinha Aí eu falei Você falou Eu não voltei Para não atalhar Mas deixa eu só Te lembrar E pedir uma coisa Para as pessoas Uma vez Eu não sei Se era parte Da minha roupa Mas eu tinha feito Uma doação De algumas roupas E uma delas Era uma camisa Que eu gostava bastante E eu juro Que eu falei Ai cara Mas essa camisa Ela tinha um desenho Assim Que eu gostava Mas ela não está Mais me servindo E eu pôs Da roda E um dia Não sei se Deus Permitiu Eu vi Acho que era Essa camisa Uma pessoa Com a camisa Cara E eu fiquei Tão feliz Mas tão feliz Eu falei Senhor Que recompensa Que gratidão O senhor Me deixar ver Essa camisa E se não fosse Melhor ainda Porque aí ele falou Só porque você Teve coragem De fazer aquilo Eu vou te deixar Então ver alguém Usando uma peça De roupa Que foi sua Não passando Um frio Porque você Fez uma atitude É o ponto mais alto Da recompensa É muita emoção Experimentem pessoal Ver se vocês Não sentem Essa alegria As pessoas Chegarem e olharem Na casa dela Depois dessa Nossa conversa Ela vai ver Que ela tem Tanta coisa Que ela poderia Doar Que fica lá Parado Parado Tem 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 tanta gente Precisando Então A gente tem Que fazer Essa Buscar em casa Dar essa Uma olhada Ver o que a gente Pode estar doando Para as pessoas Desapegando É verdade Isso aí pessoal Ninguém vai levar Nada Vamos levar As coisas boas Que a gente Está fazendo Essa amizade Isso a gente Vai levar Isso vai levar Isso vai contar A favor Ivaí Quando a gente Tem essa oportunidade De doar E não faz Eu imagino Que Qual é a força Que não deixa A gente fazer A doação É o egoísmo É o medo De fazer falta Para nós Não tenha esse medo Treinem pessoal Vocês vão se sentir Mais fortes E eu não sou Nenhum exemplo Paladino Da caridade não Mas tenho tentado Arbitrariamente Assim Rigoroso Doar um pouquinho Separar um pouquinho Atender pessoas No meu consultório De graça Em retribuição Das minhas mãos Estão em boas Fala assim Muito obrigado Pela saúde Pelos pais Que eu tive Que conseguiram Pagar meus estudos Que me chegaram Até aqui Eu quero retribuir Em nome Então Lembra Ivaí Olha que frase Do mestre O mestre Não deixou Uma ponta Fora Podem acreditar Pessoal Pesquisem Com vocês mesmos Mas eu vou Só chamar Essa atenção O mestre Fala assim Agradecendo Aos discípulos Que Tive fome E desce-me de comer Tive sede E desce-me de beber Era estrangeiro Em meus pedaços Estava enfermo E me acolhesse Aí os ensinos Falaram assim Onde foi mestre Onde que nós fizemos isso Para o senhor Mas quando que aconteceu isso E ele fala A todos esses pequeninos A todos esses que fizerem É a mim que estás fazendo Então isso pode nos ajudar E tem me ajudado assim Pensa que você está dando Para Jesus É tão importante Para o nosso mestre Nosso bem-estar Nossa solidariedade Um com o outro Que eu Me falta Ai se é para Jesus Então eu dou Para te ajudar A doar Não pensa que vai cair Na mão de uma pessoa Que é mau caráter Que é preguiçoso Que não quer trabalhar Esse é problema dele Não o seu O seu problema É passar para frente As coisas que você Não está usando E se o dinheiro Está sendo difícil Doa em tempo Em trabalho E você vai conseguindo Ser uma pessoa Mais desapegada Diga querido Temos cobrado também Pelo bem Que poderíamos fazer E não fizemos Sim cara Sim Depois que eu comecei A atender a doutrina É complicado Ela é forte É forte Porque se você fala Aquela história Você passa lá Você vê um gatinho lá Morrendo Um cachorrinho Morrendo de fome Mas eu não tenho lugar Na minha casa Não, mas eu posso Dar uma assistência Provisória para ele Enquanto isso Eu dou alimento Para ele E aí eu já entro Em contato Com uma ONG Ou com algum Isso É isso Essa segunda etapa De tratamento De cuidados Mas a primeira Eu posso dar Eu que encontrei ele ali Agora eu vou virar Vou sair Vou deixar ele morrer É verdade Minha consciência Vai ficar tranquila Gente Não vai Ah, mas eu não podia Trazer para minha casa Não, mas não tem problema Você pegou Acolheu Deu alimento Vai ter Aí a sua parte ali Era essa Da missão E aí a outra pessoa Olha que coincidência Amigão Eu falei esses dias Esses dias Para uma pessoa Que falava Eu sofro demais Eu não consigo ver animais Na rua sofrendo Eu levo para minha casa A minha casa tem 20 gatos 35 cachorros Não sei o que E não dá mais Eu falei Olha só Existe uma Didaticamente Uma divisão No ser humano Em inteligência cognitiva Inteligência emocional Inteligência volitiva As três Tem que estar harmônicas Para você ter paz De espírito A inteligência volitiva Que é aquela da vontade Que te põe em ação É fazer alguma coisa Pelo animal de estimação Mas a sua casa Já não está dando mais Está incomodando os vizinhos Você não pode fugir Da regra Então Mas eu não posso Deixar ele lá Mas você falou Entre em contato Com alguma ONG Alguém que cuida deles E pega Dá uma carona para ele Leva o gato até lá Mas dá para fazer alguma coisa É O que a gente não pode É ignorar Para fingir que não viu Eu não vi Não, eu vi Você viu ali Ou você Por exemplo Você vê um acidente E você está em condições Ali de ajudar Numa situação de parar E você ignora São bens que você Não fez E vai ser cobrado Por isso É verdade Deixa eu te dizer Uma coisa que é importante Amigão Você está em assuntos Muito profundos Quando eu estou Viajando na estrada Eu às vezes vejo Um carro parado Na beira da estrada Ou uma pessoa Pedindo carona Alguma coisa assim E eu fico com receio De dar Às vezes Esse cara é um assaltante Eu estou com meu filho aqui Mas Será que eu não estou Usando esse argumento Para me livrar Da responsabilidade De ajudar Para me convencer Porque assim Ah, é tudo vagabundo Está pedindo dinheiro aí Então eu tenho que fazer Bom Se eu estou com medo E é plausível Tá Mas Então eu vou parar Num posto policial Eu vou falar E comunicar Tem um carro quebrado Ali atrás Tem uma pessoa Pedindo carona Será que tem Alguém ajudar E eu Transfiro essa responsabilidade Para uma entidade Competente E mais segura E isso que é Muito importante Tome sim O cuidado Com sua saúde Preserve Sua integridade Mas não Argumente-se Como coisas que eu escuto Ah, primeiro Eu preciso cuidar de mim Para poder cuidar do outro É, mas Mais bem cuidado Do que você já está O que você quer dizer? Você está argumentando Uma coisa Que como você comentou Inverto A tua consciência Vai te deixar em paz Até num momento Ela pode te deixar em paz Agora Mas ela vai crescer A tua consciência Vai ampliar E ela vai te cobrar Essa cobrança Que pode ser muito pesada Quando cair a ficha É na questão 621 Que está escrito lá Onde está escrita A lei de Deus Está escrita Na consciência Mas o verbo Que Kardec pergunta É o verbo Etre do francês Que significa ser Ou estar Como o verbo Então pode ser também assim Onde é escrita A lei de Deus Ela é escrita Na consciência E agora Eu não sei Quanto da lei de Deus Já está escrita Na sua consciência E quanto da lei de Deus Está escrito na minha Pode que você não tolere Mais ver um irmão Com fome Com frio Ou um animal ferido E a minha consciência Tolere Mas a minha consciência Vai crescer E quando ela crescer Eu vou falar Ai, quanta oportunidade Eu perdi E aí que fica difícil Então o que ela te cobrar Já tem que te atender E vá além do que ela cobra Faça Porque dá resultado De felicidade pra gente Pessoal Não desacreditem nisso Otato A gente vai ter que dar Aquela pausa Eu queria voltar com você Pra gente estar Só dando uma ênfase Mais então Na questão da amizade Dos valores Sagrados Que a gente tem que levar Daqui Pra Quando a gente desencarnar São os valores espirituais Isso mesmo Que esses realmente São a nossa verdadeira riqueza Perfeito, querido E a questão do desapego Essas coisas A gente focar agora Na nossa verdadeira riqueza Pra gente estar terminando A hora Boa Boa, cara Já deu Já deu uma hora Não é possível Achei que dá Dez minutos Eu já volto Pra terminar Tô a tempo Pra quem te chamo Valeu, amigão Aê, tá Peraí, vai Eu pensei Até um dia Eu fazia essa brincadeira Assim A hora que a gente sair Eu voltar com outra roupa Eu acho O Instagram Precisa mudar isso Né É, pô Gente, não dá Ainda mais você pega o tato Pra conversar Que é uma delícia Ah, que nada Fala mais do que o homem O homem da cobra, né Não sei se Quem é esse homem da cobra Eu também não A Cris já tá aqui Ela põe o dedo pra mim Tipo, ó Três Se eu não tiver E cair Tu não vai Perde Olha Vamos lá Que legal, amigão Jesus a só Sem fiança terrestre Usou as margens De um lago simples Ofertou simpatia Aos que ele buscava Uma convivência Confortou os enfermos Da estrada Falou do reino de Deus Alguns pescadores De vida singela E transformou o mundo inteiro É verdade, amigão É lindo isso, né Sem jornal Sem televisão Sem WhatsApp Sem Instagram Existem uma época Primitiva, né Praticamente o que o Senhor Lá na época Que a gente provavelmente Tava começando Talvez no planeta De provas e expiações Aí, né É Exatamente Quando passou de primativo Pra provas e expiações Exato Não dá pra gente saber Mas Jesus veio Com isso hoje A dificuldade Que muitos de nós temos Né E há dois mil anos E vinte Poucos anos atrás Olha o que Jesus já fazia É, o que ele já fazia Recurso, né É verdade E vai Pode prestar bem atenção Quanto você compara Os homens e mulheres Mais elevados Que passaram pela terra Como É uma característica Deles o desapego O Buda, por exemplo Ele é herdeiro De um império, meu Ele abre mão Ele vai só com uma cuiazinha Onde ele colocava Na cabeça Pra evitar o sol E ele comia Nessa cuia também Ele percebe Que o valor Da felicidade É adquirido De outra maneira Não é que não possa Ter dinheiro Pessoal E trabalhar E o trabalho É fruto É resultado Disso O dinheiro Mas é Não se escravizar Em troco disso Às vezes tem pessoas Que são muito honestas Mas querem ter muito dinheiro E deixam passar O crescimento dos filhos Deixa passar O bom relacionamento Com a esposa Ou com os amigos Em troca de se dedicar 23 horas Do dia dele Pro trabalho Pra essa escravidão Que ele se coloca E depois o tempo passa É desnecessário É bobo Eu acho que assim Você Você tem que ter Tudo que você falou Existe a lógica Claro A gente tem que ter A consciência De que o trabalho É uma das leis E a gente precisa Se alimentar A gente precisa Morar Mas a gente precisa Ter a consciência Também De que Você é obrigado A ajudar os outros Olha Eu acho que Obrigado Obrigado Não Mas é a sua consciência Que vai te dizer É verdade Jesus falou pra gente Pô Se você tem Condições Você vai deixar De ajudar uma pessoa E aquilo vai acabar Apodrecendo E aí É Qual que vai ser Eu sempre falo assim Para as pessoas Quando te perguntarem Para você Ensinar alguma coisa Uma conta Ou como é que você faz Uma comida Não perca a oportunidade De ensinar E passa tudo Que você puder ali Porque daqui a pouco Se você não fizer isso Ela vai ver no Youtube Ela vai descobrir sozinha E você perdeu a oportunidade Não tem como você Guardar um conhecimento Para sempre Não é assim Não é manter aquele segredo saudável Por exemplo Você está com um plano De escrever um livro De fazer uma coisa Então você vai ficar quietinho Até para não ter olho gordo Não engorar Isso é importante Mas depois De feito De consagrado Ensina Participa Doe-se Porque senão Você perde a oportunidade Veja como uma oportunidade De ter alguém No seu caminho Para receber a sua ajuda O seu trabalho Porque senão Não teria sentido Ajudar uns aos outros Como Jesus nos pede Se não fosse Por essas oportunidades Tão grandiosas Que tem E nós estamos nessa condição Hoje E temos que dar graças a Deus E dar gratidão A poder falar Com facilidade Ter tido um conhecimento Da doutrina Ter um meio de comunicação Maravilhoso Como é o Instagram Ou uma internet E fazer uso disso O máximo que puder E assim nós vamos conseguir Preencher esse vazio existencial Que existe em nós Eu acho que o caminho é esse Não é outra maneira A cautela também Para não fazer da caridade Algo que te perturba Porque se eu falar Ivaí Você não pode comprar Uma rifa para mim Falar Compra o tato Ela custa dois reais Ivaí Você vai concorrer A uma cesta de Natal Uma cesta de café da manhã Tá bom Aí com dois reais Você paga E não lhe perturba Agora Ivaí Custa cem reais A rifa Aí você fala Poxa vida Vai Vou comprar Porque o tato E você fica perturbado Com aquela quantia Passou a semana Preocupado Falou para a Cris Não Então Não faça assim Você não pode ser obrigado A fazer algo A caridade tem o sentido Como você falou De não ser obrigado Porque se eu sou obrigado A pagar um imposto Eu não estou fazendo caridade nenhuma Em pagar esse imposto Eu pago Porque se eu sou obrigado Eu sou punido Mas a doação livre E espontânea Que Jesus nos ensinou Ele não obriga Que faça Mas que façamos Traz esse conforto É inevitável É consequência Jesus deixou tudo Para nós Você falou Deixou pronto A gente só tem que entender Pensa bem Para que você vai ter tanta coisa Se você vai desencarnar Isso E a gente não sabe Eu penso assim Hoje O que você está construindo Hoje você está construindo A sua vida futura De amanhã Você é um cara Legal Que você Dê o direito Eu penso assim Hoje Claro Já fiz as minhas Mais novas Minhas bagunçadas Mas hoje Eu penso Se fazer o bem Eu vou garantir Uma outra reencarnação Agora se eu for Uma pessoa que Maltrata os outros Maltrata os animais Quem que eu vou ser Numa outra vida Gente É pessoal E as vezes A gente pensa Vai Já nos foi dado Tantas oportunidades E antes de reencarnarmos Para essa Fala pessoal É mais essa vez Espero que vocês Agora acertem Imagina se nós Não estamos nessa situação Então não peca oportunidade Faça mesmo E solidariedade É uma palavra Que as vezes A gente não compreende A solidariedade É muito interessante Ela vem de sólidos Que significa assim Chão firme Então se eu quero Ser solidário A alguém Ou a você Eu quero te tirar Da lama Da não sustentação E te trazer Para um chão sólido Para onde você possa Se limpar Se arrumar E seguir seu caminho Então tentem ter Essa ideia Que é momentânea Essa fase Em que estamos passando Vamos ser solidários Com as pessoas Para tornar A vida delas Mais leve E melhor Não alimentando Não tendo O seu mendigo De estimação Ah eu tenho O meu mendigo Que eu sempre Não é assim Não é essa a intenção É ajudar Entendendo Hoje eu estou Em condições De ajudar Amanhã Posso estar Precisando da ajuda Então vou ajudar Como eu puder Para não passar Por situações Que Nossa filho Eu vou ter que Te pôr de novo Nessa situação Para você aprender E nunca é castigo Exemplo Tem uma grande Emissora Que faz aquela Campanha anual Lá do Do criança esperança Legal A intenção Se for realmente Verdade Se esse recurso Chegar Porque você vê Bilhões chegando Milhões Mas assim Eu prefiro doar aqui Para a minha cidade Eu também Passando Passando por problemas Que eu sei Que se eu chegar Com esse recurso Vai chegar Nessas crianças Lá Vai me desculpar Eu não estou duvidando Até acredito Que não seja Mais Não sei Foge do meu alcance Aqui está No meu alcance Eu penso Exatamente Assim Uma vez Eu falei No centro Espírito Chico Xavier E lá estava Uma pessoa Que participa Do dia Do McDonald's Feliz Eu falei Pessoal Não se sinta Grandioso Porque você foi No dia Do McDonald's Feliz E comeu o lanche No McDonald's E está achando Que está ajudando Não, não Ali você só comeu O lanche E quem está ajudando É o McDonald's Ele que está direcionando Uma parte da renda dele Para crianças com câncer Para construção Então Doe Mais Numa Numa proximidade Melhor Doe Para funcionária De casa Ajuda o filho dela A ter material escolar Ajuda ela Numa condição Isso é Mais real Mais próximo Eu também Eu nunca doei No Criança Esperança E digo Porque é só Um exemplo maior Mas eu não me sinto Assim Ah Vou doar ali E se eu me sentir Melhor Doando ali Eu acho que Eu vou me sentir Culpado Não quero me sentir Um Jesus Ou alguém bom Nesse tipo De ajuda Eu quero fazer Aquilo que está Ao meu alcance Fora de campanha Todo dia Porque pode Que a gente A cabeça doentia Que temos Ah Mas todo Agosto Eu dou No Criança Esperança Toda campanha Do Agasalho Eu dou É Justamente Precisa Eu dou Já Não vem pedir Nada Não vem pedir Nada Não é assim E precisa Dessas campanhas Porque nós Não somos caridosos Podem perceber Tem campanha Do Agasalho A Criança Esperança E tudo mais Agora se você já faz A prática da ajuda Tem mais sentido Até ajudar Até nesses grandes movimentos Que Não é errado em si Mas eu também falo com você Ah Não sei Eu tenho medo Eu prefiro aqui No meu quintal mesmo Aqui em Bauru A gente está precisando Tanto também A pai de Bauru As crianças aqui de Bauru Agora Tem condição de ajudar em Bauru E tem condição de ajudar lá também Ué Porque a partir Se A ação sua de ajudar É uma Se fizeram Ou não fizeram Aí já não é Problema da gente Né Então já não é A intenção foi boa Agora Eu digo nesse sentido Eu prefiro aqui Né Eu também não tenho condições De ajudar Todos Né Mas se for pra mim Entre crianças e crianças E a pai Eu dou aqui Se eu tiver condições De dar os dois Ajuda os dois Né É verdade É verdade Assim E olha só pessoal Eu tenho muito medo De ser mal interpretado E magoar corações Mas o que eu digo Eu acho que o Venha Compreende comigo É assim Você não ajuda nada Você passa todo o tempo E quando chega a campanha Do McLanche Feliz Por exemplo Você vai lá Come o lanche E sente-se E sente-se como Alguém que é caridoso Não, não, não Não é bem assim Pessoal Ali Quem tá fazendo a caridade É o McDonald's Ele que tá abrindo mão De um volume de dinheiro Até não sei se tem marketing Assim No dia do McLanche Feliz Ele vende Três vezes mais Do que um dia normal E aí Mesmo doando A renda dele É muito grande Esse é problema deles Não interessa Mas A caridade real É essa Aquela que tocou Na tua porta Aquela que Tá próxima a você Aquele amigo Que passou por uma necessidade Difícil Essa pra mim É aquela verdadeira Caridade Que não é só a doação Mas é o tempo Uma conversa Uma compreensão A prece por ele Tudo mais A prece também É uma forma de doação Uma caridade Uma doação de tempo De energia Para alguém Não tem dúvida disso Aí sim é o desapego verdadeiro Aí sim é a condição real De querer participar Do time da humanidade E fazer o melhor que você puder Pro teu planeta É Acho que a verdadeira riqueza Tá aí né Tato Tá no nação Nação No fazer o bem E não olhar É verdade A mão direita doar A mão esquerda Não sei o saber As pessoas vão doar Já pôr com o celular ali Ó Tô doando aqui E tal É não É verdade E tem se feito tanto isso Meu Deus do céu Ele tá vendo Acabou a graça Ele falou Tá vendo Eu tava tão feliz Que esse irmão Fasca no carro Falei Agora vai Aí ele falou Na hora que ele tava doando Ele brecou o carro Peraí Peraí Moço Vem cá Eu preciso tirar uma self Ele falou Estragou Nossa Deixa eu te contar uma coisa Como você não citou o nome Eu também não vou citar o nome Mas eu vi Eu vi Aconteceu uma coisa assim Campanha Para prefeito em Bauru E eu era muito próximo A esse prefeito E eu tava ali numa campanha E tava ajudando Não fazendo campanha com ele Mas tava acompanhando E aí ele fez uma doação Da cesta Entregou na mão de uma pessoa E aí depois que ele entregou O câmera que tava fazendo As imagens para a campanha Não pegou bem Faz de novo Cara A pessoa devolveu Pra ele Ai cara Aquilo foi tão desconcertante Eu falei Nossa É Nossa Agora vai Mas ele tomou a cesta Não Ele só queria que a imagem Fosse captada Então ele deu a cesta E não alimentou a família Alimentou Mas Não é nesse sentido Então a recompensa Já foi recebida Amigão Eu falei Olha só aquilo Que você falou Da verdadeira propriedade Da verdadeira Dos bens Instruções dos espíritos No evangelho segundo o espiritismo Olha o que ele diz assim É uma frase bem rápida O homem Só possui Em plena propriedade Aquilo que lhe é dado Levar Deste mundo Então A plena propriedade Do espírito É aquilo que ao morrer Ele levará Invariavelmente Deste mundo Do que encontra Entra ao chegar E deixa Ao partir Goza ele Enquanto aqui Permanece Então Eu cheguei aqui E já encontrei A casa onde moro Já encontrei As coisas Que estavam por aqui Eu não trouxe Nada Dessas coisas Para cá Mesmo que eu construísse Uma casa Eu não a trouxe De lá Ela já estava aqui O bem material A matéria Que construiu Aquela casa O dinheiro Toda a mão de obra Que eu paguei Ela já estava aqui E quando eu sair Da terra Eu não a levarei Portanto Mas levarei comigo A minha verdadeira Propriedade Imagina que Você vai Por exemplo Para os Estados Unidos E você vai pegar lá Com a crise Um período de frio E você fala Nada Você já esteve Nesse país Nessa época Ela já estive Nossa Eu tive que comprar lá Uma jaqueta Que as que eu levei Daqui Não aguentavam Era um sobretudo Aí você fala É disso que eu quero falar Você não pode me emprestar Essa jaqueta Eu falo Claro Ivaí Eu posso emprestar Isso não era meu O que eu puder Passar para o outro Vender Dar E emprestar Isso não era meu Mas se você falar Tá E eu também Queria ter um pouco mais De tolerância Ao frio Paciência Você não pode me emprestar Um pouquinho da sua paciência E me vender Isso eu não posso Ivaí Não tem como Nem que eu quisesse E até quero Mas não tem como Isso é meu Então O que eu trouxe E que levarei É a verdadeira propriedade E que se E que se traduz Com a palavra Virtude Então é a nossa Paciência Nossa coragem Nossa compaixão Nossa misericórdia Isso é nosso Venham conosco E voltam conosco O que é propriedade Falsa Efêmera É aquilo que não Veio comigo Quando eu cheguei E não levarei comigo E às vezes Nós nos confundimos Achando que a verdadeira propriedade Seria Esses bens Materiais E às vezes Por acreditar nisso Me complica demais Como o André Luiz Se complicou Como o Frederico Figner Se complicou Lembra que o Clarencio Falou para o André André Título de médico Valores Lá na terra Essas coisas Para nós aqui Não tem peso Amigo Não tem valor Valor é o que Jesus falou A cada um Segundo as suas obras Isso sim Tem valor Isso você trouxe Aí ele nem lembrava De muitas coisas Que tinham feito E o ministro Clarencio Lembrou Quantas coisas Ele tinha feito de bom Quantas coisas ajudado E é o que você também falou Quando a sua mão direita Fizer alguma coisa Que a esquerda Não fique sabendo Olha que frase linda Do nosso mestre Vai para nós Sobre a prece Ele fala assim Quando quiseres orar Olha que bonito Quando quiseres orar Quando tiver vontade Não faça em pé Nas sinagogas Ou nas esquinas Para serem vistos Pelos homens Vai para o teu quarto E fale em secreto O que você quer E o nosso pai Que vem em secreto Saberá te recompensar Não seja preocupado Pelas multiplicidades Das palavras Porque não é pela repetição Que serão atendidos Então Seja sincero Fala na intimidade Haja Como se você quisesse Que Deus visse E ele está vendo E não em si Perante os homens Porque eu em verdade Vos digo Se você era isso Que queria Já recebeu A recompensa Uma vez eu perguntei Para o Moisés Rossi Achei boa a resposta dele Eu falei Professor Eu chamei de professor Eu falei do professor de Coen Se eu for fazer Uma doação Lá no SEAC Por exemplo E eu cheguei Com as roupas E tudo mais E tem gente Lá na porta Tem umas pessoas ali O que eu faço Eu não devo fazer Ele falou Faça como se não tivesse ninguém É indiferente Você não fez Para aparecer Das vezes Que você levou lá Tem vezes Que tem uma pessoa Tem vezes Que não tem nenhuma pessoa Tem vezes Que tem um grupo De pessoas Você entrega Sem se preocupar Com isso É assim que Jesus quer Ele não quer Só que você fique Se escondendo Ai Estou atrasado aqui Essas pessoas Não saem da frente do SEAC Eu preciso fazer a doação Para ir embora Não Não é para te atrapalhar É só não dar valor Assim Eu vou lá no horário de pico Quando tem mais gente Para ver Porque aí você já está sendo É a intenção É a intenção Exato Deus consegue Deus veja Ô Tato Eu vou contar Um pouquinho rapidinho Para a gente poder Então E aí você Dá as suas considerações Nessa historinha Minha mãe contava Minha mãe contava Para a gente Que tinha uma senhora Muito ruim Ela era muito rica Ela tinha muito empregado Era um para passar A roupa dela Outro para lavar a roupa Outro para passar o pano Ela tinha vários empregados Nossa E aí foi morrendo Esses empregados E ela morreu A dona morreu Aí ela chegou E encontrou um espírito Lá no céu O espírito Foi para ela assim Ó vamos agora Até a sua casa Onde você É o que você construiu A sua casa E ela foi na rua Andando Nessa história Minha mãe contava Não sei E ela tinha uma casona Ela viu o nome Do empregado Ela já Nossa Sumiu Se aquele que é ali Que passava a minha roupa Ter essa casona A minha A minha Aí ela ia ir Nas casas Bonitas E ela falava Ah essa aquela Foi a minha passadeira Ah então minha casa Não Aí o espírito Chegou numa certa ruinha E falou assim Aqui acabou a rua de assalto Tá vendo essa ruinha de terra Ah mas não é possível Minha casa ser nessa ruinha de terra É a sua casa É nessa ruinha de terra Vai andando ali Que você vai encontrar A sua casa Aí ela foi Foi e voltou Não é possível Não tem casa Só tem uns barracos ali Ela falou não Mas como não tá Tem que tá sim Vamos lá Vamos lá Que eu vou marchar A sua casa com você Chegou lá Era o pior barraquinho Que tinha Mas saiu Ah A mulher falou assim Nossa Então você vê Claro Exatamente Se nós esperarmos Tesouros da terra É um grande erro Vamos esperar Tesouros do céu Diz Jesus Vamos angariar Tesouros que valem No céu Que são destrutíveis Que são imperecíveis Que as traças não roubam Os adores não roubam Porque senão não vale a pena Pessoal E por aquilo que a gente Mais que a gente não concorde Com isso É a lei de Deus Ele criou assim Então Tratemos de seguir E pessoal Podem saber Tudo isso que o Ivair e eu Estamos conversando A caridade A doação Não é para nos Fazerem felizes Não é para nos Deixar com menos Pelo contrário É para nos deixar Com mais Com mais Felicidade E é muito prazeroso Você fazer isso Para um filho Você atender Um pedido De uma criança Se transferirmos Esse amor Que sentimos Pelos filhos Para todas as pessoas Nós vamos nos alegrar Muito em torná-los Mais felizes É muito mais gostoso Atender Não ao meu egoísmo A minha vantagem O meu lucro E sim Aquilo que eu posso fazer Pelo outro também Sem esquecer de si mesmo Mas ajudando Mutuamente Aquela pessoa Que está necessitada É uma alegria É um prazer O apego Nos ajudará Demais A permanecer Na terra Escravizados Assustados Nem se dando conta Da morte O desapego Que não é desamor Vai nos ajudar Libertar daqui Deixa pra trás Um dia conhecerás a verdade E a verdade te libertará Libertará Dessa prisão Que a gente vive Assustado Medruso Dessa falsa ilusão Não é Agora eu tenho culpa Que eu tenho dinheiro Então eu não vou poder Gente Não é isso Que a gente está falando Você é claro Exatamente Que usufruir Daquilo que Deus te deu De maneira que você Não É assim Como é que a gente vai dizer É que nem o Tato Você não tem Dez pés Você tem dois Então pra que vinte Pais de sapato Exato Tem o seu carro Que você gosta Com luxo Que você tem Luxo nele Que você trabalhou E conseguiu Sim Você tem uma casa Que você possa ter Um certo luxo Que você trabalhou E conseguiu Sim Não é isso Que você está falando Vai vender tudo E tal Mas assim É ter noção De que Muitas coisas É supérflua E que a gente pode Então tá É verdade É verdade No livro dos espíritos Tem lá o direito A propriedade E fala isso Você tem direito A propriedade Você trabalhou Você pode comprar Ah eu gosto De um carro Que tem assim Ótimo Pode comprar Mas não se escravize Com isso Não fique assim Lamentando Cada valor Que você tem que pagar Cada coisa Que tenta te tirar Olha aí Um comentário Breve pra gente Se a riqueza É causa De muitos males Se exacerba Tanto As más paixões Se provoca Tanto Se provoca Mesmo Tantos crimes Não é A ela Que devemos Inculpar Mas ao homem Que dela abusa Como de todos Os dons de Deus Pelo abuso Ele torna Pernicioso O que lhe poderia ser De maior utilidade Então se nós temos Essa condição E vai você e eu Não vamos fazer disso A nossa arma Contra nós Vamos fazer Disso uma utilidade Olha vai Não é uma causa Absoluta Ter dinheiro É criminoso Não Não Jesus só diz Que é mais fácil Não ter o dinheiro Pela nossa condição É mais fácil Não errar Não tendo poder Não tendo dinheiro Mas não é o dinheiro O causa absoluta Da desgraça Se você fizer bom uso Pelo contrário Você usou E Fez usufruto disso E tudo Que é matéria Pessoal Nós vamos devolver Ao planeta Inclusive Nosso corpo físico Nem um fio de cabelo Você levará Jesus ainda diz Não jure Porque não é capaz De pintar de branco Ou de preto Um só fio do seu cabelo Se sim Diga que sim Se não Diga que não O que vem ali Isso procede do maligno Então Tenha a consciência Eu estou passando Pela terra Deus me emprestou Um corpo Ele me emprestou Condições Para que eu faça Usufruto Da melhor maneira E o dia que eu devolver Eu saia daqui Sem culpa Sem um peso Na consciência E falar Ai mais uma vez Eu desperdicei A oportunidade De servir De ajudar Não é dar E ficar pobre Mas é dar E permanecer Rico No verdadeiro sentido Da riqueza É menos necessidade Eu não preciso Ter tanto pares de sapato Eu não preciso Ter tantas roupas É muito lindo Eu só tenho Que lindo Que maravilha Te agradecer Obrigado Muito obrigado Você Aprender com você Ouvir essas palavras Maravilhosas Porque a gente tem que A gente às vezes Se perde um pouco Né Tato Então é bom A gente estar ouvindo Sempre Tudo questão De a gente treinar Desenvolver Perfeiçoar Começa aos poucos E um dia A gente não entende Talvez porque Que nem a gente falou As pessoas Às vezes não entendem Ah então Eu vejo falando lá O que é que eu vou Ficou pobre Não Não é isso Não Não é isso O que é que a gente Está querendo dizer É o seguinte Dá pra você viver bem Né Com o seu tudo Mas que dá pra ajudar Outras pessoas também E que você vai levar daqui Só as partes boas Que você fez Exato Exato E muitas pessoas Que às vezes nos assistem Podem se sentirem estimuladas E olha que dá De ir pra nós dois Se eles falarem Tá aí Quem sabe Eu vou ajudar um pouquinho mais Eu vou lá pegar Adotar uma criança Lá no sentido da África Com 50 reais por mês Que ótimo Se você se sentiu impulsionado Vai em frente Mas se você que tem Muita propriedade Que é um homem rico Não fique culpado Não se sinta não Às vezes Você criou uma instituição Um trabalho Uma empresa Que gerou muito emprego Muito trabalho E muitas famílias Se alimentam E vivem Pelo que você criou Mas não precisa ter Aquela condição De se sentir superior De armazenar Não Faça Faça o dinheiro Passar por você E tenha o carro Que você gosta A roupa que você gosta Sem se escravizar Você vai encontrar O equilíbrio Isso é Para quem pede Recebe É possível É a humildade Né Tato Claro Claro E você é uma Pessoa muito próxima Dessa conquista Você é um bom coração Se doa muito pelo trabalho No Chico Se doa muito Pelas peças Que eu participei Ali com você Isso é muito valioso Isso tudo está envolvendo A caridade O desapego Gastamos nosso dinheiro Com as roupas Que nos apresentamos Eu como espírito puro Né Olha só Aquela roupa Que eu me apresentei Eu comprei em Dubai É Eu falei Eu falei Eu ia tomar o Tato Só aquela roupa De Dubai De Dubai Mas eu falei Ah, seu orgulhoso Não, não Eu estava lá Eu achei que era propícia Porque ele usava muito Daquelas roupas Tipo Sobretudo um manto Vou comprar Comprei Para me apresentar No Chico E usei ela uma vez Elas duas vezes Lá eu pus E saí pelo shopping Andando com aquela roupa Com turbante O rapaz me vestiu É E era comum Eles andavam lá Daquele jeito Eu falei Eles não vão se incomodar De eu andar assim Não Eles vão até se alegrar Porque você está Usando a vestimenta deles E usei aqui Então, ou seja Eu comprei uma roupa Que não era cara em si Mas olha Não Eu comprei Porque tem oportunidade Estava lá E apresentei-me aqui Em Bauru No Chico Xavier Na peça que o Vair escreveu E que foi tão gostoso E acredito que ajudei muito Então vejam pessoal Não tem ostentação Aos olhos de quem Não vê ostentação Ela tem a maldade A ostentação Nos olhos de quem De quem vê Jesus sempre falava Os olhos É a luz do corpo Se seus olhos forem bons Quanta luz terá teu corpo Mas se seus olhos forem trevas Quantas trevas você terá Então se você vê Porque tem pessoas Que é tão mais Medíocre Tão mais gananciosa Com tanto menos Tem pobres financeiramente Tão pobres Espiritualmente Também E no entanto Ricos Se sentindo Você vai ser Culpado Porque Não Não tenha medo Não Não É Tem gente que é tão pobre Tão pobre Nesse caso também Que a única coisa Que tem é dinheiro É verdade Essa frase é boa Essa frase é legal Obrigado Valeu mesmo Agradeço Pela Pela Nossa casa espírita Agradeço Pelos trabalhadores Pela diretoria Nossa Lá do Chico Você é um querido Você é um trabalhador Lá Você sabe disso Todo mundo tem muito Eu sou da família Eu sou da família Eu sou da família A Cris está te mandando um beijo também Ela está aí perto ou não? Tá Então fala para ela dar um beijo pessoalmente Vai Estou de pijama Beijo Cris Beijo você minha linda Obrigado por esse carinho Obrigado por esse carinho todo Vai aí Você sabe A Cris falou Estou de pijama Mas eu te falo Você sabe qual a diferença agora De uma palestra online E uma palestra presencial É que a palestra online Nós fazemos de bermuda E descalço É verdade Talvez seja essa a diferença É verdade Faz um carinhão mesmo Obrigado Valeu mesmo Obrigado Muito obrigado Marque outras Continue me convidando Você não sabe como Você me deixa feliz com isso Eu fico feliz Se você está participando E nos ajudando Nesse projeto aí Beijo Vamos juntos Beijo Fica com Deus pessoal Até mais